TRN urgente, fernando o colo de melo para presidente TRN urgente, TRN urgente, TRN urgente Fernando o colo de melo para presidente Na sua mentalidade, nunca tem quem mais um dia O pouco que ele oferece, é com toda garantia Fernando o colo para presidente, vamos viver outras vidas É muita tranquilidade e bastante trabalho para o povo ouvir Eu falei pra você